Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar dando continuidade galera, a gameplay do jogo Alan Wake, beleza? Pra aquelas pessoas que não curtem, que não estão curtindo, que estão me criticando aí, porque não estão dando videos, etc, tá galera? Eu quero deixar claro pra vocês, que se tiver um inscrito meu querendo ver essa gameplay, eu vou trazer essa gameplay para o canal, tá bom? Porque pra mim galera, não importa quantas views vai ter o vídeo, tá? A gameplay no caso. O que importa é que eu estou fazendo o que um inscrito está pedindo, tá? Se tiver um inscrito pedindo pra eu continuar a gameplay, eu vou continuar, beleza? Então, vamos nessa. O que é que eu estou fazendo? A Graveyard Shift may cause cancer. O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! I'm losing it. I gotta get out of here. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Ah, ah! Tchau, tchau. 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 Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Quem não é inscrito No canal Se inscreve no canal Quem já é inscrito Deixa o like Compartilha com os amigos Tamo juntos Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri